Fala galera do Colossão, tudo bem com vocês? Chuchuleu está bem. Bora para mais uma gameplay em parceria com o site Nerdlicious, sim galera! Mais uma gameplay aqui sensacional. Estou aqui com Heroes of Hermuart. Estou com uma das DLCs que é o Moon Temple. Sim, vamos jogar esse jogo de RPG nesse estilo 16 bits. E galera, antes de começar aqui a jogatina, você já sabe, já se inscreve aí no canal se você é novo por aqui. E se você já é inscrito, deixe seu like para fortalecer meu trabalho, beleza? Então galera, esse aqui é um jogo de RPG que ele já tem um lançamento em várias versões. Tem a versão de Mate, ele tem algumas DLCs aqui. E a DLC que eu vou jogar, como eu disse, é a Moon Temple. Vamos ver aí como que vai ser a jogatina. Então bora lá. Esse é um jogo aqui para PC, então a gente joga com teclado e mouse. Dá para perceber aí a setinha do mouse aí, toda estilizada aí. Vamos colocar aqui single play. E aqui eu vou estar escolhendo o meu personagem, se é um paladino, um ranger. E vamos lá, deixa eu... vamos com um paladino. Então vamos aqui. Aqui eu dou mais ou menos as características dele. Se ele vai ser mais... Vamos aqui com ele aqui. E... Ele moreno. Vamos moreno aqui. Guardino e bora para play aqui. Galera, o jogo eu estou colocando agora. Então, assim... Vai ser... Eu e com vocês aqui, ó. Estou com... Deuteluke. Deuteluke é uma vila aqui, ó. Falando aqui um pouco. Como eu não sou muito bom do inglês, então galera, eu não vou arriscar em ler o que estar aqui. Beleza? Então vamos aqui, ó. Ele é um jogo que está somente em inglês ou em chinês. Ele não tem a versão em português. Esse aqui é um jogo para PC. Mas ele também tem para as plataformas de jogo no Xbox. Então, bora que bora aí. Ele está me mostrando ali. Aqui é ataque. Aqui ele acelera aqui. Para andar aqui no famoso WSDA. Ele dá um... Ah, aqui ele ataca. Vamos ver. Tab. Tab me mostra o mapa. O C é o guia aqui. Que ele vai mostrando para mim o que eu tenho aqui. 75 de vida. 50 de mana. Regerar se eu não tenho nada. E 0.40 de mana. Minha velocidade. Meus pontos de experiência aqui. Minhas armas de combate. Legal. E aqui eu vou aqui. Mapa. Características. Efeitos. Até agora nada. Status. Beleza. São nível 1. Paladins. São características. E eu venho aqui. E fecho. Vamos ver o que é o G. Ah, o G é que mostra minhas classes. Aqui, ó. Novato. E aqui eu tenho que... Vai mostrar os itens que eu for liberando aqui. E vamos no F. Ah, o F é para... Falar aqui, galera. Pegar e usar. Então vamos lá. Tentar andar aqui. Vamos falar com os aldeões aqui. Hum... Aqui ele já me falou. E eu apertando o F. E ele vai me falando. Para sair... Ah, só sair dele aqui que ele para. E é um joguinho de RPG muito bom, galera. Gostosinho aqui de jogar. O que tem aqui? O Major Michael. Vamos andando. Guarda. Vamos ver o que tem aqui. Nessa interrogação. Está falando da entrada aqui da mina. Antes da entrada da mina ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui parece que é um dinossauro. Deixa eu ver. Interessante. Ah... Ah, posso escolher um animal para me acompanhar isso? Vamos lá. Ah, eu... Aliás, está os valores aqui dos animais. Ali eu só tenho 500. Ah, só tenho 500. Não tem nenhum animal que possa me acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui dentro da vila. Galera, se você jogou muito no Super Nintendo The Land of Zelda. Forno Tiger. Vai lembrar bastante daqui. Esses joguinhos de RPG aqui. Aqui é para eu mexer na minha aparência novamente. Deixar os cabelos pretos. Então, não vou mexer mais nada aqui. Envolve uma graninha aqui. Eu falo... Opa! Ah... Tem que estar desbloqueando aqui e achando os itens. Então, vamos embora lá dar uma andada aqui na vila. Para que ele está andando de costas. Ah... Aqui, o mouse... Me ajuda aqui. Para onde ele vai aqui. E para onde ele olha. Deixa eu entrar aqui. Está fechado. Já entendi, meu querido. Vamos lá. Vamos tentar pegar um pouco de ação aqui. A entrada da mina é ali. É legalzinho aqui o jogo. Eu curto esse tipo de jogo RPG aqui, galera. Muito legal, muito bom. Opa! Entrei dentro da mina. E aqui... Vamos lá. Começando as primeiras aventuras. Pegar o... Din-din! Gente, tem um monte de inseto doido aqui, ó. Vou pegar um diamante. Opa! Aí, já começou as batalhas. Nossa, faleci aqui. O bicho me deu um couro aqui bonito. Bora aí, vou restart novamente, né? Não, vamos lá para a mina. Eu tomei uma piaba agora que foi bonita. Daquelas piaba que a Inky fala. Poxa vida! Mais um jogo muito interessante aqui. Hero Office Hammer. E eu posso falar um jogo errado? Tudo bem. Então, vamos embora aqui. Parece que o mapa deu uma mudada. É uma impressão minha. Pegar umas moedas aqui. E bora lá. Vamos para o outro lado aqui. E bora para a batalha. Batalhar aí contra os... Os vermes aqui, os insetos. Nossa, vieram de monte também aqui para cima de mim. Brincadeira! Novamente, vamos para o restart aí que é complicado, galera. Não é facinho também não esse jogo. Opa, tá começando a chover aqui. Vou tentar pegar um caminho mais fácil aí. E... Tá de força, tá de força. Mas é só mostrar aqui como é que é Blink Play. A jogabilidade é um jogo da hora, galera. Boa, tá? Isso aqui tem por aqui. Não tem nada. Nada. Ele só me escondeu. Deixa eu olhar para frente aqui. Opa. Já perdi um... Opa, foge. Corre, corre. Meu sangue está no... Obrigado. Já salvei alguém aqui, né? Elevador. Pegar também uma mãe aqui, miserável, para velar, né? Ah, o elevador está aqui. Ah, as pedra que eu peguei, levou embora. Ah, as pedra que eu peguei, levou embora. E foi eliminado. E foi eliminado mais uma vez aqui. Complicado. Então, galera, esse aqui é um jogo bem interessante, bem interessante. Como eu falei, tem os gráficos aqui, estilo 16-bits aqui, para quem curte jogos no estilo aqui, retrô. É um jogo que eu recomendo, bora aí conhecer mais aí, ele está disponível já na Steam aí, ó, galera. Para quem quiser conhecer melhor o jogo, como eu falei, ele não tem em português, ele está somente em inglês e chinês aqui. Está em chinês, por causa de mandarim. Bora aí, vamos dar mais uma rodada aqui na vila, vamos encerrar essa gameplay aqui, que eu já entrei duas vezes lá e tomei umas piabas aqui. Aqui deve ser para treinar minha mira. Aqui esse boneco aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Ah, isso aqui é para ficar treinando. Ah, a posição. Ah, isso aqui é para treinar. Vamos ver. Ah, mudou. Mudei de cidade aqui, olha só. Vamos ver o que tem aqui para comprar, nada. Também não tem o nome. Ah, não é só de uma estimação não. Vamos ver aqui. Campo do mercenário. Ah, agora entendi. Onde tem a águia eu mudo de cidade aqui. Interessante. Templo do sol. Entrei em um lugar novo aqui. Interessante, muito interessante isso aqui. Acho que tem um portal ali. É isso mesmo. Nossa, tem uns zumbis aqui bem loucos. Já tomei uma que foi. Então galera, finalizando a gameplay aqui por hoje. Espero que gostem do jogo. Vou começar, acho que é fazer umas liveszinhas jogando alguns desses jogos diferentes aqui. Ativamente estou só fazendo lives aí de Valorant. Quero também estar alternando um pouco aqui. Estou até pensando aqui em fazer cada dia da semana um jogo diferente. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo. Dê sua sugestão aí de jogos que você quer ver aqui no canal. Lembrando que esse aqui é um jogo em parceria com o portal Nerd Lizas. Sim, beleza galera? Galera, para não esquecer, você já sabe. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí no canal para fortalecer o meu trabalho. E vamos fazer o canal crescer. Não se esquece de deixar seu like aí que é muito importante. Para saber se você está gostando ou não do meu trabalho. Galera, até o próximo Conoção. Tchau!